Um jogador, Gabriel The World Tá bom, eu tô pegando madeira aqui já Enquanto vai destravando Porque aqui tá computando o mundo ainda Que a primeira coisa que a gente tem que fazer no Minecraft, sabe? Que é regra, é pegar madeira Porque sem madeira você não consegue fazer absolutamente nada Vou pegar mais madeira Quando eu tiver com umas 25 madeiras Que eu acho que já dá pra... Agora eu começo a minha jornada pra encontrar um lugar bom Pra conseguir fazer minha casa E ainda tá travando, mano! Eu vou tentar achar um outro bioma Ai, essa foi a pior ideia que eu tive Vocês já vão entender por quê Quero encontrar aquele bioma classicaço, velho Classicaço, sabe aquele... Aquele classicaço Que no interior de tudo do Minecraft existia já esse bagulho Que é o primeiro... Exatamente esse que você tá pensando, velho Eu quero nesse bioma, entendeu? Que é o melhor Daí você vai me perguntar Ai, Gabi, é porque você se arrependeu? Se liga nisso Eu vou acelerar muito Porque senão, nossa, nem eu aguento Eu vou acelerar muito Eu vou acelerar muito vocês podem pensar, ah, mas nem demorou tanto, tava acelerado em 10 vezes, só pra vocês terem uma noção de quanto demorou, foi basicamente o que vocês viram, só que 10 vezes mais devagar, com a minha madeira legal, ah não, outro bioma não, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, eu vou fazer minha casa ali, ali, exatamente ali, tá vendo, ali que vai começar nessa história, entendeu, nesse mundo, jeito arquiteto de cem, entendeu, que eu sou bem aqui, e agora que eu faço, eu ia, eu ia, não vou fazer aqui não, fazer aqui, aqui ó, perfeito, meio, meio neve, meio, meio bioma legal, genérico, meio bão, sim, tinha uma ideia, eu não consegui perceber que eu tô amando a natureza desse vídeo, falando mal de árvore, de mato, daqui a pouco eu tô falando mal de anima, que aquilo, que aquilo ali, ó, que isso, que bagulho roxo, é um enderman, é um enderman, peraí, tá ficando de noite, velho, é um portal abandonadaço, mano, que inútil, meu Deus, que inútil, daí depois disso, eu decidi que eu ia sair explorar o mundo só, só sair explorar o mundo pra tentar procurar um lugar melhor pra construir minha casinha, meu Deus, meu Deus, não passava nem wi-fi, meu Deus do céu, meu misericórdia, nossa, socorro, né, é uma vila, Uma vila de gelo? Não existe? 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 Existe, velho, não sei agora que eu roubo umas casas, vai, vai, salve, isso, salve essa caminhada, ô, louco, nossa, roubei, tem mais coisa aqui, Ah! Parece que tem mais coisa aqui, Depois disso, eu fiquei tão bravo que eu só desisti,